Essa operação de hoje foi deflagrada após um deferimento de mandado de busca e apreensão pela primeira vara climática de Brasília. Nas investigações, nós levamos efeito aqui em relação a um furto em residência praticado por uma técnica de enfermagem. Essa enfermeira, ela trabalhava numa residência de uma idosa de 83 anos, que tinha mal de Parkinson, que estava com home care. E ela era uma funcionária dessa empresa de home care. E nesse contexto, em São da Madrugada, quando todos na casa estavam dormindo, ela se aproveitou e furtou a chave do cofre dessa idosa. E tendo em vista que a idosa tinha mal de Parkinson, a senha não funcionava mais. Ela já deixava a senha pronta e o cofre só com a chave. Ela se ligou nisso daí, foi lá, abriu o cofre sorreteramente, subtraiu diversas joias, 1.100 dólares e 3.500 euros. Depois das nossas investigações da perícia ter detectado as digitais dessa enfermeira dentro do cofre, que não tinha por que ter a digital dela ali dentro, nós conseguimos então esse mandado de busca. E na residência dela, hoje pela manhã, nós conseguimos localizar a grande parte das joias que foram subtraídas. Ela começou a trabalhar nessa casa em meados de fevereiro, praticou esse crime em 24 de março, foi quando então nós tivemos a notícia pela família, e passamos então a investigar todos os funcionários que estavam tendo acesso àquela loja, que era um regime de plantão, então várias pessoas trabalhavam ali. E quando então nós elucidamos que foi essa tecno-enfermagem que praticou esse crime. Ela tem 35 anos de idade e já respondeu por crimes semelhantes. Em 2021, ela praticou a mesma coisa numa residência em Aguas Claras, no apartamento, que ela também atuava como enfermeira de home care. E em 2018, ela praticou um curto no hospital do Gama, e ela também foi indiciada por esse crime à época.